quarenta e oito e quinze, última volta do ponteiro nos acréscimos da arbitragem do senhor Wagner do Nascimento Magalhães, é uma falta pela ponta esquerda, favorece o Cruzeirão Cabuloso, quarenta e oito e trinta, Juizão vai lá fazer mais alguma confabulação, conversa por ali com Moreliano, também com Gabriel Peque, toma posição, Felipe Machado, vambora, vambora Cruzeiro, vambora Cruzeiro, quem sabe agora, Machado, autorizado, preferiu bater pro gol, Golasso, gol, cruzeiro, um Cabuloso, um golaço na cobrança da falta por Felipe Machado, ele partiu inteiro de si, de perda à direita, mandou uma sapatada na gaveta lá dentro, pra abrir a contagem em São Januário, aos quarenta e nove minutos da etapa inicial, é pra chacoalhar Chinazul em todo o Brasil, Felipe Machado, ele é perfumado, ele tem perfume de artilheiro no apagar das luzes, Cruzeiro, um a zero, Washington, Luiz. Na cobrança de falta, a gente dizia, quem sabe é assim que sai o gol do Cruzeiro, se não tá dando com a bola rolando, se a técnica não tá tão apurada, se não tá num dia feliz, quem sabe na cobrança de falta, e aí o Machado foi, calculou, respirou, foi com a perna direita, a falta pelo lado esquerdo, e meteu no ângulo, sem chances pro goleirão, uma cobrança espetacular do Felipe Machado, e ele foi pro gol, foi pro abraço, e ficou bonito de se ver, Felipe Machado, está mudado o placar em São Januário, agora, olha o Cabuloso na frente, Cruzeiro, um Vasco zero. Décimo sexto gol do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o primeiro de Felipe Machado.